Chegou a hora, Mari Verdam! De volta! Você que tá participando conosco, a gente sempre tá falando aqui as dicas. Uma dica nossa, né? Toda sexta-feira a gente dá uma dica. O final é nove. Ou seja, final nove, você tem que adivinhar os três primeiros dígitos. Não é? Exatamente! Então, por que você me manda 11 e 11? Por que você me manda? R$ 55,55. R$ 10,17. R$ 10,28. Também não sei. Nós queremos te dar o prêmio. Hoje aqui, R$ 160,00. Reais pra você ganhar aí. Eu começo? Por favor, pode ir. Vamos lá, então. Atenção, diretor. Apoio Lojas Mariano. As pessoas que participaram no WhatsApp. Gira, 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 gira. Você que ainda não fez o seu cadastro, que tá aí me olhando. Parou. Ai, não fiz o cadastro. Corre lá e faz. Por favor, o número, nome... Regina Bernardino. Regina! Final... Final 0835. Bairro... Bairro... Nu! Nu! Senha. 15,09. Aê, Regina! 15,09. É com você, Mari Verdana. Sopra os dedos pra dar sorte. Isso. Beijei aqui todos. Com fé. 15,09. Tô sentindo. Ai, meu Deus. Escuta. É agora. Valendo. Aê! Não, Regina. O Regina, ó, mas se eu tô vendo o seu nome ali uma vezinha, viu? Você pode participar aí umas trocentas. Vamos lá, a segunda tentativa minha. Vamos lá? Vamos lá. Girou, 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 girou. Girou, girou. Parou! Cleusa Santos. Final do telefone. 45,99. Centro. A senha que ela tá palpitando é 22,19. Muito bem, Cleusa. Preencheu tudo certinho ali. Vamos aqui de 22,19. 22,19? Me ajude, Israel Espíndola. Me ajude. Ó, good vibes. Vamos lá. Dois patinhos na lagoa. Ai! Ai! 19? Agora. Ai, socorro! Será? É Jesus. Ah! Não! Engraçado que eu coloco a senha. O cofre aqui apita, que não é a senha. E eu ainda tento abrir, né? Girando, girando. Ah, sou eu? Girando. Agora. A última tentativa é com você, Mari. Agora. Girando, girando, girando pro lado. Parei, tá bom. Parou. Parei aqui. Ó, falei da Regina Bernardino que ela não tinha participado. E olha meu dedo onde parou. Na Regina novamente. A sorte tá com você, hein, Regina? Olha a senha da Regina. Será? 4, 4, 4, 9. Aqui comigo agora, hein? Senha tá contigo. Vamos lá. 44. 44, 49. Será? Não, Regina. Mas, ó, se fosse eu... Ninguém acertou. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Mas, Regina, bateu duas vezes na sua porta a sorte hoje. Muito bem.